Hoje quem prestou o depoimento foi uma sobrevivente que ainda continua internada no hospital. É lá que ela foi ouvida inclusive. Reportagem na tela do Cidade. Na manhã desta quinta-feira, o delegado Ellington Carvalho foi até o Hospital Ortopédico de Goiânia, no setor Aeroporto, para colher o depoimento da promotora de vendas, Vanderliene Gomes dos Reis. Ela é uma das sobreviventes do acidente que envolveu quatro veículos e deixou dois mortos no viaduto da T-63. Vanderliene teve o joelho fraturado depois que a moto que ela conduzia foi atingida por destroços do acidente. Esse é o nono depoimento coletado pela delegacia que investiga crimes de trânsito. Até esta sexta-feira, outras seis pessoas serão ouvidas. O motorista que provocou o acidente, o médico Rubens Mendonça e a esposa dele, devem prestar depoimento só na próxima semana. Imagens de circuito de segurança registraram o momento em que o carro do médico aparece na contramão e atinge primeiro a motocicleta, onde seguiam Leandro Fernandes e David Antunes. Eles morreram na hora. Depois, o carro ainda bateu em outro veículo e em mais uma moto, conduzida pela Vanderliene. Ela teve uma fratura no joelho, passou por cirurgia e deve passar por mais um procedimento. Na saída do hospital, o delegado disse que não podia passar detalhes do teor desse depoimento. A polícia técnico-científica já começou a perícia no carro. O laudo ainda não tem prazo para ficar pronto. A polícia civil também solicitou um técnico particular para fazer a leitura dos dados que ficaram gravados no computador de bordo do veículo fabricado na Suécia. Essa análise vai possibilitar a polícia descobrir qual era a velocidade exata do carro na hora do acidente. Há indícios de alta velocidade na via, que é de 50 km por hora. O próprio advogado do motorista afirma que, ao ser fechado, o médico confundiu o acelerador e o freio. Ele estava subindo o viaduto da T-63, na pista da esquerda, havia um carro branco na pista da direita. Na hora que ele estava passando o carro branco, esse carro branco o fechou. E ele, num momento de susto e de instinto, jogou para a esquerda e indo na contramão. E, ao invés de frear, ele acelerou ainda mais. Por que isso? Além do fato do desespero e, talvez, não ter tido a percepção de pisar no freio, o carro Volvo, aquele carro especificamente, o acelerador tem uma função de freio. Então, por ele, talvez, ter na mente dele essa situação, ele fez foi apertar o acelerador, fazendo que ele perdesse ainda mais o controle do veículo e causasse aquela tragédia.